Fala, galera do YouTube! Estamos de volta aí, ó. Oficina lotada. Pessoal, na oficina a gente pega diversos casos aqui, né? Tem o caso do camarada que vem fazer aquela revisão completíssima, aí troca óleo, fluido de câmbio, mexe com pneus, alinhamento, balanceamento. Tem o cara que vem e troca fluido de câmbio. Tem o cara que vem pra fazer um diagnóstico. Vários tipos de problema, né? Agora, nem a gente e nem o cliente gosta quando a gente pega esse tipo de problema aqui, cara. Vamos lá. Esse aqui... O Rony tá aqui, boa noite, cara. Tudo bom contigo? Vem sempre aí. Seguinte, esse Fiat Bravo, ele foi recomendado por um camarada aí, parceiro nosso, segue a gente, né? Recomendou que a pessoa trouxesse esse carro aqui. A pessoa veio reclamando que, pô, tá sumindo o fluido do radiador, do reservatório aqui. E a observação dela, o carro só andava se botasse água aí dentro. Se não, o carro não andava. Se não, não andava. É, isso aí. Vai entender. Então, ó, vocês estão vendo o reservatório vazio, né? E aí, não tinha nenhum vazamento no chão. E isso daí já é um negócio que preocupa. Rony, por exemplo, se essa tampa aqui tivesse com problema, podia acontecer isso, cara? É comum. Essa tampa aqui, ela estoura. E ela tem uma válvula que abre e joga água. Vamos lá, tem uma válvula que controla. A pressão é que o carro começou a esquentar muito e essa válvula abre, ela joga água por fora. Tá. Mas ela veria essa água sendo jogada fora, né? Mas, no caso aí, aconteceu a mágica da água sumir, né, cara? É, então, essa mágica aí é complicada, cara. Pra quem não entende muito, vai falar como é que a água sumiu. Então. O carro não tá sumindo, ela tá saindo pelo escapamento. Por onde que a gente começa isso aí? Então, vamos lá. Pra onde que a gente começa? Isso aqui é sempre um assunto muito delicado e muito complicado, né? Qualquer diagnóstico de cabeçote tem que ser avaliado o vapor de óleo, né? No caso, o vapor de óleo desse carro aqui. Isso aqui é a tampa. A gente completa o óleo do carro. Aham. Ela tá com uma mistura de água e óleo, né? E se você for ver dentro do... Mas água e óleo não se misturam, a gente sempre fala isso, né? É, mas nesse caso aqui elas se misturam, cara. Olha ali dentro, como é que tá dentro do motor, ó. Dá pra mostrar pra... Nossa Senhora. Então, assim, esse caso aqui não é um caso que a gente tem um trocador de calor que pode ter acontecido isso. Nesse caso aqui, de fato, a junta do cabeçote, ela rompeu e acabou jogando água pra dentro do motor. E por que que o motor não só funcionava quando tava com água? A falha do cabeçote ali, da junta do cabeçote, era tão grande que ela começava a aspirar ar pelo reservatório de expansão. E aí, quando ela fechava o sistema aqui e diminuía a quantidade de ar que tinha, tinha mais dificuldade da água ir lá pra dentro do cabeçote. Uma coisa um pouco mais complexa de explicar, mas, assim, basicamente, ele, quando ela tampava essa passagem de água aqui, de ar, com água que acabava indo pra dentro do motor, o motor acabava funcionando, né? Então, o problema desse daí... E olha que legal. Ele tava já entrando água há tanto tempo que olha o nível de... Olha onde é que já tava o nível de água dentro do motor. Olha. Então, olha lá. Olha onde vai o nível. Isso a gente já lhe impõe essa vareta. O nível é aqui, ó. O nível é aqui embaixo, você vê nível de óleo. Olha, deixa eu lhe pôr a vareta aqui, ó. Pera aí. Pava vareta pra mostrar pro pessoal, cara. Aqui, ó. O nível é aqui? Não, sim, sim. O nível do óleo é embaixo. Então, vamos lá. Vou fazer essa medição aí. Então, ele já tem bastante água no motor aqui, né? Aqui, ó. Então, assim, ah, mas é só fazer o cabeçote, então. Essas situações de motor são sempre muito complicadas de se avaliar, porque pode ser só o motor, pode ser só o cabeçote, você, de fato, vai, tira uma junta, acerta o cabeçote, se não tiver empenado o bloco, depende da quantidade de calor que o motor tomou, e, beleza, bota uma junta nova e resolveu o problema. Mas, pelo visto, ela tá andando um tempo assim, né, cara? Então, a água no sistema, ele baixa a pressão de óleo do motor também, e acaba gerando oxidação, depende do tempo que o motor tá parado, né? Então, assim, às vezes, ah, acabou de fazer o motor em cima, o motor bate embaixo. Então, bate embaixo vezes por esse motivo, ele trabalhou com água durante muito tempo, e esse carro parece que já tá andando há bastante tempo dessa maneira. Então, assim, a pressão de óleo cai, ele não protege o sistema, porque a água ficou misturada com óleo, quando ele fica parado, ela decanta, acaba chegando água em lugares que não deve chegar. Então, assim, tem vários problemas que podem ser causados. Sim, então, se a gente fizesse, a gente não vai fazer aqui no caso, né? O pessoal não sabe, a gente vai mandar, vai recomendar pra outra pessoa, porque a oficina está lotada e a gente não tem como pegar esse serviço agora. Mas, se ela vai fazer o cabeçote, se ela fizer o cabeçote, ela pode vir a ter um problema, então, na parte inferior também, futuramente, por conta dessa água toda. Por conta dessa água toda, né? E uma coisa importante, né? Ah, porque é só tirar um cabeçote e planar, ou fazer o que for. Eu tô falando dessa maneira porque tem muita gente que considera dessa maneira, né? Sem consistir um cabeçote, tem várias peças que têm que ser substituídas. Nesse caso aqui, a corrente de comando, que o motor aqueceu, que ela já tem a quilometragem avançada, as guias da corrente, parafuso, então, assim, tem uma série de peças que você tem que substituir. E qualquer oficina que leva a manutenção a sério vai te indicar de substituir essas peças. Ah, mas aí fica muito caro. Mas é o correto. Sim. É um carro que roda aí 150 mil quilômetros até trocar a corrente, desculpa, quando ele não tem nenhum tipo de problema. Então, a manutenção tem que ser feita dessa forma, que é substituindo todas as peças envolvidas, né? Sai mais caro, mas você tem um motor confiável, como se fosse saído da fábrica. E outra pergunta, cara. O pessoal pode estar se perguntando o que levou a acontecer isso aí, cara. Dar água lá no motor. A gente, nesse caso aqui, não fez uma avaliação muito profunda, até porque a gente não tem como fazer isso. Não, mas coisas que acontecem que podem levar a esse episódio. Não tem como eu dizer nesse o que foi exatamente. Mas geralmente é o carro, problema de ventoinha, problema de válvula, problema de válvula termostática. Às vezes ele aquece, aquece, aquece. E o pessoal que tira a válvula termostática do carro? Então, cara... Não comenta, não? Vai comentar. É melhor não comentar. Botaram lá à toa, né? É, botaram então. É porque os engenheiros... Eu acho que tem muito isso. Desenvolveram o carro para a Europa. A Europa é fria e o Brasil é quente, cara. Não tem nada a ver isso daí. Então... Mas vamos lá, onde continuar esse raciocínio? Pode ser válvula também termostática? É mais difícil, mas pode ser bomba d'água também. Então, cara, tem uma série de fatores. Pode ser uma brinqueira que furou e vazou toda a água, ela não vê, ou então vem vazando aos poucos, né? Mas todos eles relacionados ao sistema de arrefecimento. Então, não tem como dar um problema no cabeçote desse tipo se não tiver algum sistema de arrefecimento comprometido. Show de bola. Mais alguma observação sobre esse problema? É, porque esse problema pode ser muito barato quando você usa o fluxo de arrefecimento correto a respeito dos prazos de manutenção do carro do que quando você deixa chegar nesse ponto aqui e tem que fazer. No caso, a gente não sabe, a gente não abriu esse motor, mas para chegar o caso, tem que fazer o motor todo. Ah, mas está exagerando? Não. O motor tem que ser feito o dimensional dele. E com o dimensional, a gente sabe que tem que ser substituído ou não. Com certeza, cara. É um caso desses aqui. Se fosse só trocar junto e planar cabeçote... É, mas a maioria das pessoas só troca junto e planar cabeçote e passa mais uns 10 mil quilômetros e o motor volta vai dar defeito. Então é isso aí, pessoal. Vamos ver o que o dono desse carro vai fazer. Não vai fazer serviço aqui com a gente, né? Pelo visto, está querendo vender esse carro do jeito que está para alguém que compre carro dessa forma aqui, enfim. Então, ficamos por aqui. Lembrando que o Rony falou aqui, muito importante, fluido de arrefecimento correto, trocado no período correto, assim como o óleo e todos os componentes que você tem que cuidar na manutenção preventiva do seu carro, tá? A gente fala sempre para vocês, manutenção preventiva é muito mais... Barata. Barata, não é não? E essa agora a pessoa está pensando até em vender o carro com esse problema e vai perder muita grana, pessoal. Então, não dá esse tipo de mole, beleza? Se estiver no Rio... O Nilo, tem alguém para recomendar para fazer manutenção preventiva, cara? Outro no auxílio, cara, boa. Lá na estrada do Coronapê do Correio, número 89. É? Prêmio. Prêmio automotivo. Show de bola. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Se inscreve aí no canal. Tchau. Tchau.